Voltamos, né? Foi rápido. Então agora vamos para a nossa aula de número 53. Vamos continuar com as nossas figuras. Acabei de fazer todas da figura 1, né? Em que o termo médio é sujeito na premissa maior e predicado na premissa menor. Ó, muito bom. Então vamos lá. Não vou fazer todos os exemplos da 2 para a gente não perder muito tempo, mas vamos fazer um de cada aí para a gente observar. Segunda figura, ela é dita imperfeita. Perfeita somente a de figura 1, ela é perfeita na sequência sujeito e predicado. Tudo bem? Então vamos lá. Nessa figura os modos legítimos são cesare, eae, camestres, aee, festino, eio e baroco, aoo. Ou seja, universal negativa, universal afirmativa, segue a mais fraca, universal negativa. Universal afirmativa, universal negativa, segue a nossa universal negativa. Universal negativa, particular afirmativa. Entre universal e particular tem que ser particular. Mas por que que é uma particular negativa? Porque você tem uma negativa na premissa, tá? Sempre quando uma premissa for negativa, a conclusão é negativa. E baroco, tá vendo? Universal afirmativa, particular negativa, tem que ser uma particular negativa a nossa conclusão. Beleza? É a nossa segunda figura, tá? Então vamos lá. Vamos buscar aqui, ó. Segunda figura. Na segunda figura, o termo médio ocupa a posição de predicado em ambas as premissas. Então, ó. De novo aqui, ó. Só pra você observar. Tá vendo? Eu tô buscando ali, colocar, só pra você ver, ó. Que na segunda forma, que é a segunda figura, aqui, ó. O termo médio, ele faz papel de predicado, predicado. Todas as vezes que você vê predicado, predicado, que é a figura de número, 2. Sujeito, predicado, figura 1. Predicado, predicado, 2. Sujeito, sujeito, 3. Predicado, sujeito, 4. Pode ver. Cada vez que eu for mostrar a figura, essa telinha vai aparecer, pra que você perceba que o termo médio aqui tá fazendo papel de predicado, na premissa maior e de predicado na premissa menor. Lembrando que o termo médio nunca aparece na conclusão. E que o maior termo é sempre o sujeito na conclusão e o menor termo é o sujeito aqui. Se eu falei, eu devo ter trocado, né? Vamos falar de novo? Aqui, ó. O maior termo é sempre o predicado na conclusão e o menor termo é sempre o sujeito na conclusão. Por isso que ela é de segunda forma ou figura de número 2. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos buscar aqui, bonitinho. Lá, camestres, né? Camestres. Vamos buscar direitinho, pra gente não errar, né? Universal, afirmativa, universal, negativa. Entre uma negação e uma afirmação, a resposta tem que ser sempre negação. Então, premissa 1, premissa 2, conclusão. E eles usam os nomezinhos pra poder lembrar dessa sequência, né? Beleza? E tem as outras, que são as consoantes, blá, 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 que você pode até observar isso depois. Bom, todo círculo é redondo. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Todo círculo é redondo. Pronto. Tá aí a demonstração. Todo círculo é redondo. Se é círculo, então é redondo. Perfeito. Vamos buscar outra. Nenhum triângulo é redondo. Opa! Então, vou criar aqui o conjunto dos triângulos. Aqui, ó. Nenhum triângulo é redondo. Você concorda? Peraí, gente. Se nenhum triângulo é redondo, eu não posso dizer que o triângulo é círculo. Por isso que ele não intercepta aqui, ó. Então, logo, portanto, olha só. Primeira coisa a se fazer, deixa eu buscar aqui para vocês verem. Primeiro, está aqui, ó. Termo médio predicado na premissa maior, predicado na premissa menor. Por isso que ela é uma figura de número 2, que ela é predicada, o termo médio é predicado nas duas premissas. Perfeito. Lembrando que o termo médio nunca aparece aonde? Na conclusão. Perfeito. Então, círculo é o termo maior. E triângulo é o termo menor. Lembrando que o termo maior vai virar sempre sujeito. Desculpa. O termo maior vai ser sempre predicado na conclusão. E o termo menor vai ser sempre sujeito. Então, a minha resposta necessariamente vai ser tirando o redondo, o redondo. Se você colocar ali, né, vai fazer o seguinte, ó. Nenhum triângulo é círculo. Aí, ó. Nenhum triângulo é círculo. Porque justamente o termo maior vira predicado e o termo menor vira o sujeito. Olha que bonitinho. Tá vendo, professor? Essas questõezinhas. É desse jeito que cai em prova, né? Quando vocês forem ver os exercícios, vocês vão ver que é desse jeitinho que cai nessas provinhas, né? Então, vamos continuar. Perfeito? Bom. Terceira figura. Claro que eu não vou falar sobre cada uma delas, porque senão vamos gastar um tempo danado, né? Nessa figura, os modos legítimos são Darapt, A-A-I. Por isso que ele usava Darapt para dizer A-A-I-O, que é redundante, né? Ó. A-A-I. Universal, universal. Ó, deve ser universal. Ele colocou aqui uma particular. Mas pode? Pode, mas é redundante. Tá vendo? Ok. Felapiton, Dissamis, Bocardo, Datsy e Ferryson. Porque aqui, ó. Ó, particular, universal, desculpa, particular afirmativa. Universal, afirmativa. Entre uma universal e uma particular, a resposta é sempre particular, porque é a parte mais fraca. Você sabia que se... Você sabia que essa pequena teoria aqui entre particular e universal, ser particular, você mata um monte de questões? Espere para ver, para você ver que bacana, muito legal. Aqui a mesma coisa, ó. Ó, A, Ó. Perfeito? Universal, particular, negativa. Universal, afirmativa. Particular, negativa. Segue a mais fraca. Entre uma afirmativa e uma negativa, a conclusão é sempre a negativa, que é a mais fraca. Darapt, mesma coisa. Universal, afirmativa. Particular, afirmativa. Conclusão, uma particular, afirmativa. Ferrisson, universal, negativa. Particular, afirmativa. Particular, negativa. Porque, como não pode ser uma universal aqui, como ela é negativa, a conclusão tem que ser negativa. Vamos buscar uma aqui? Terceira figura. Na terceira figura, o termo médio ocupa a posição de sujeito nas duas premissas. O termo médio é sujeito, na premissa maior, e sujeito, na premissa menor, porque é o de terceira figura. Terceira forma é o que eu vou mostrar aqui, jogar aqui de novo. Bom, já fui lá para a terceira forma. Então, está aqui, ó. Na terceira forma, o termo médio faz papel de sujeito na maior e sujeito na menor. Ó, perfeito. O maior termo é sempre o predicado, e o menor termo é sempre o sujeito. Perfeito, hein, professor? Por isso que eu estou mostrando todas essas aí, para a gente ver cada formazinha dessa daí, né? Bom, vamos lá, vamos em frente, que atrás vem gente, para a gente não errar a situação, né? Vamos lá. Vamos buscar aqui. Bom, Ferrison, vamos lá. Ferrison, universal negativa, particular afirmativa, entre uma universal e uma particular, a resposta tem que ser sempre particular. Por que que não é afirmativa? Porque essa é negativa, e todas as vezes que tiver uma premissa, uma das duas premissas que for negativa, a conclusão tem que ser negativa. Nenhum mamífero é pássaro. Vamos ver aqui, que são os mamíferos, conjunto dos mamíferos. Só que ele está dizendo que nenhum mamífero é o quê? É pássaro. Está aqui, o conjunto dos pássaros. Perfeito. Então está aqui, essa primeira premissa é isso, ó. Nenhum mamífero é pássaro. Beleza? Algum mamífero é animal que voa. Ele está falando em relação a quem? A mamíferos. Não falou nada em relação a pássaro. Então, o meu, olha só, o meu conjunto, presta bem atenção. Ó, ele pode, ó, olha só, hein, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer isso aqui, e posso fazer isso aqui, ó. E vou indo, vou indo, vou indo, vou aumentando. Então, para que você entenda que ele fala que algum mamífero é animal que voa, né, então eu posso ir fazendo assim, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o extremo, que pode passar lá, tá? Então, algum mamífero é animal que voa, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Tá? Ele poderia estar aqui, 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 fazendo assim. Beleza. Então, aqui, animais que voam. Perfeito. Bom, olha que legal. Presta bem atenção. Lembra da definição, né? Se você tiver uma negativa e uma afirmativa, a conclusão tem que ser negativa. Então, vamos lá, ó, presta bem atenção para você não errar. Primeiro, termo médio, mamífero, termo médio, mamífero, o termo médio nunca aparece aonde? Na conclusão. Perfeito? Então, se você tem uma ideia, o mamífero, ele vai sumir daqui, ó. Vai sumir. Porque ele não aparece mais aonde? Na conclusão. Ele é descartável. Perfeito? Então, me sobrou esse daqui e esse daqui. Agora, olha só que interessante. Presta bem atenção. Vou botar um X aqui. Alguém me diz por que a resposta não pode ser aqui. Porque se você der a resposta aqui, você está afirmando que você vai ter animal que é pássaro. Mas a resposta é na negativa. Então, aqui está uma afirmação. A negação está para cá, ó. Daqui para cá é a negação, ó. Ó. Está vendo? Então, a resposta não pode ser dada aqui. A resposta tem que ser dada na parte negativa. Se você der a resposta aqui, você está dando na parte positiva. Aí você está errado quanto aos termos. Está errado porque é o seguinte. De uma negativa e uma afirmativa, a resposta é sempre negativa. Então, não pode ser dada aqui. Se você der daqui, vai dar afirmativa. A resposta tem que ser dada nessa parte aqui. Sabendo que o mamífero está fora. Está vendo? Então, olha só a minha resposta. Professor, eu precisava disso? Se você souber a regra, não. Lógico que não. Aí, ó. Logo. Aqui. Algum animal que voa não é pássaro. Olha só que bonitinho. Então, olha só. Vamos só apagar aqui para você observar. De novo. De novo, de novo, de novo. Se tem uma negação e uma afirmação, a resposta tem que ser sempre negativa. Está aqui. O mamífero é o termo médio. Ele nunca aparece na conclusão. Esse pássaro é o termo maior. E o termo maior sempre vai ser quem? O predicado da conclusão. E o termo menor, que é animal que voa, é o termo menor. E o termo menor vai ser sempre o sujeito da conclusão. Nossa, professor, isso não muda não? Muda não. Por isso que você consegue matar as questões rapidamente. Você fazendo isso, você consegue matar as questões. E, ó, bal, bal para aquelas pessoas que não sabem esse conteúdo. Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que daria a resposta aqui, ó. Mas, peraí, por que não pode? Porque uma das premissas é negativa. Se você der a resposta aqui, você está falando que é afirmativa e não pode. Mas, professor, isso fica aí assim. Que podem ser. Cuidado. Tem banca que faz esse absurdo aí. Mas eu vou mostrar ainda hoje, tá? Perfeito? Então, vamos lá. Você que nunca viu esse conteúdo, que já viu o raciocínio lógico, mas não viu esse conteúdo, alguma coisa estranha, né? Porque isso aqui é fundamental. Isso está no edital de vocês? Tem lá no edital, né? Mesmo que obscuro, igual os editais da FCC, né? Que fala daquele edital meio doido. Isso está lá dentro, gente. Dentro de diagramas lógicos. Ok? Então, vamos lá. Vamos para mais uma, né? Quarta figura. Na figura, essa figura, os modos legítimos são Bama-Lip, Calemens, Dimatis, Fessapo, Frecison. Nossa, que nome doido. Frecison, né? Ok. Afirmativo, afirmativo. Opa, particular, tá vendo? Esse é um daqueles modos que normalmente é melhor usar o AAA do que o AAI, porque ele é redundante. Perfeito? Beleza. Então, vamos lá. Quarta figura. Na quarta figura, o termo médio ocupa a posição de predicado na premissa maior e de sujeito na premissa menor. O termo médio é predicado na maior, sujeito na menor, que é o termo médio, né? Então, vamos buscar aquele quadrozinho e vamos lá para a quarta forma. Está aqui, ó. O termo médio C faz papel de predicado aqui e na premissa menor ele faz papel de sujeito. Então, mas, professor, então quer dizer que é de acordo com a forma? Sim. Já pensou se isso cair em prova? Ele perguntando isso. Primeira figura. O termo médio na primeira figura, na premissa maior, ele faz papel de sujeito e de predicado na menor. Na segunda figura, o termo médio faz papel de predicado e predicado. Na terceira figura, ele faz papel de sujeito, sujeito. E na quarta, o contrário, predicado, sujeito, que é o contrário da primeira. Perfeito? Muito bom. Então, vamos em frente que atrás vem gente, né? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos apagar aqui para não deixar nada marcado aí na nossa tela, né? Então, vamos lá. Bom, vamos buscar aqui o que ele quer. Bamalepe, ou seja, todo homem é mortal. Apareceu aí porque houve uma pequena falha, tá? Pedro é homem, tá vendo? Vamos ver aqui. Aqui. Beleza. Todo homem, aqui homem, eu coloquei uma figura ali para dizer que Pedro é homem. Aqui é o Pedro. Ele é homem, por isso que ele está dentro do conjunto de homem. E todo homem é mortal. Opa, todo homem é mortal. Perfeito, né? Legal. Pedro é homem e todo homem é mortal. Logo, Pedro é mortal. Ou seja, algum, né? Vamos ver o que acontece. Tá aí. Só que aqui, universal, universal, particular. Tá vendo? Essa figurinha aí, ela é dita imperfeita e é redundante, né? Pedro é homem, todo homem é mortal. Logo, algum mortal é quem? É Pedro. Olha só, pra você ter uma ideia. ideia. Primeiro, que homem faz papel de que aqui? Predicado. Que é o termo médio. E aqui, ele faz papel de sujeito. Sujeito. Tá vendo? Então, olha só que bonitinho. Pedro, por estar na premissa maior aqui, ele é o termo maior. E mortal é o termo menor por ele estar na premissa menor. Perfeito? Lembrando que o termo maior vira predicado na conclusão e o termo menor vira sujeito. por isso que algum mortal é Pedro. Ela se torna redundante porque eu poderia dizer que todo mortal, né? Cortado? Então, na verdade, essa figurazinha, você vê que fica um pouco assim, meio, mas a regra, ela é mantida, tá vendo? Ela é mantida, o termo médio não aparece na conclusão, o maior termo é sempre o predicado na conclusão e o menor termo é sempre o sujeito. Está aí todas as quatro figuras. O que é que é bom de interessante? Poxa, professor, parece ser exercício, né? A gente quer ver o exercício, ver se a gente vai precisar fazer tudo isso, ficar perdendo tempo danado com essas coisinhas, né? Então, vamos lá, vamos em frente, vamos ver aqui. Redução dos modos. Nossa, essa redução dos modos é muito legal. É o bicho. todos os modos imperfeitos, figura 2, 3 e 4, são imperfeitos, somente a figura 1 ela é perfeita, isto é, a segunda, terceira e quarta figuras devem ser transformadas em modos perfeitos da primeira figura, pois não respeitam a hierarquia dos termos. As palavras mnemônicas auxiliam na redução. Se as vogais indicam os modos, a quantidade e a qualidade das premissas, as consoantes SPMC indicam a maneira pela qual a redução será feita. As consoantes iniciais indicam o modo da primeira figura. Para isso existem quatro possibilidades, perfeito? Vamos lá. Opa, para isso existem quatro possibilidades, botei para cá de novo, está aqui. Quando aparecer um S lá no meio, lá, que vocês vão entender o que é isso, é uma conversão direta. Troca-se o sujeito pelo predicado e vice-versa. Ok? Algum homem é mortal, perfeito? Algum mortal é homem, ou seja, todo mortal é homem, todo homem é mortal. É uma conversão direta, representada por esse S aqui. O P é a conversão acidental. A premissa tem seu sujeito e predicado trocados entre si. Por exemplo, todo homem é mortal. Algum mortal é homem, só houve a troca. Aí, olha só, M, transposições de premissas. Se uma premissa for maior, passa a ser menor. e vice-versa. Perfeito? Então, a situação é bem mais fácil do que a gente imagina, né? Situaçãozinha bacana. Transposição de premissas. Se uma premissa for maior, passa a ser menor. E vice-versa. Vocês vão perceber isso. C, redução por absurdo. Da conclusão desse ilogismo, elaboramos sua contraditória e substituímos a premissa assinalada com a consoante C e a concluímos novamente. Beleza? Então, tá. Continuando. Formas de inferências válidas. Formas de inferências válidas. Vamos lá? Bom, seguinte. O silogismo categórico, silogismo, raciocínio dedutivo geralmente formado por três proposições, em que de duas delas que funcionam como premissas ou antecedente se extrai outra proposição que a sua conclusão ou consequência. Resumindo, duas premissas e uma conclusão. Sequência de três proposições em que as duas são premissas e a terceira é a minha conclusão. Beleza? Procura-se um silogismo perfeito, ou seja, da figura 2, 3 e 4, o perfeito é só a figura 1. Transformação de argumentar na forma corrente e argumento na forma canônica. Perfeito? Na forma perfeita que a gente quer. Silogismo categórico. Raciociane que de duas premissas que ligam dois termos a um terceiro se extrai uma conclusão que liga dois termos entre si. Está falando a mesma coisa que é o silogismo categórico. Três proposições categóricas em que as duas são as premissas e a terceira é a conclusão também uma proposição categórica. Vamos lá. Estrutura do silogismo categórico. Vamos lá. Premissa maior. Geralmente é a primeira geralmente porque na verdade a gente coloca como primeira segunda mas geralmente você tem que entender os termos. Geralmente é a primeira contém o termo maior que é sempre o pred... Aqui ó premissa maior geralmente é a primeira contém o termo maior que é o T que sempre é o predicado da conclusão e diz qual é a premissa maior da qual faz parte. Perfeito. Premissa menor geralmente é a segunda contém o termo menor que é sempre o sujeito da conclusão indica-nos qual é a premissa menor. Lembra que eu fui falando isso quando eu estava mostrando as figuras. O termo médio dependendo da figura onde é a posição dele sujeito predicado o termo maior é sempre o sujeito predicado na conclusão e o termo menor é sempre o sujeito isso a gente já vinha falando e é isso que está me dizendo a estrutura do silogismo categórico aqui. Conclusão conheça-se por não conter o termo médio o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que a conclusão não pode ter o termo médio. Gente acredito em questão de concurso eu já achei conclusão com o termo médio e ninguém alterou o gabarito acho que ninguém entrou com recurso claro né porque a teoria é muito clara o termo médio não pode haver aonde? Na conclusão perfeito? Então tá beleza vamos lá continuando termo médio estabelece a ligação entre o termo maior e o termo menor aparece nas duas premissas mas nunca aparece na conclusão olha aí está vendo que bonitinho? Então o termo médio não pode aparecer na conclusão Música 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 Música